Nós temos muito prazer em receber o senhor Marco Antônio em esta casa. Eu convidei o Marco Antônio para jantar aqui conosco, porque agora está morando num hotel. Pai, não vamos entrar em detalhes agora. Não é ver o filho. Mas, graças, filha. Mas o que está acontecendo? Bom, senhora Inês, é que eu saí de casa e me mudei para um hotel. Mas, enquanto, nós ainda não tivemos mudado para aquela mansão. Mas, mas como é? É que dizem que o senhor Marco Antônio vai viver lá com vocês? O senhor meu sogro está se esquecendo que ele é meu filho? Não, eu estou sabendo que ele é teu filho. Eu e a minha mãe somos pai da Paula Cáspita. E o que é que é isso? É, mas não me inventa história, homem de Deus. Nós já discutimos muito, meu pai. Não vamos deixar o Marco Antônio sem graça? O que está acontecendo, papai? Nada, filho, nada. Nada, nada, nada. Sim, mas que nada, que nada. Se aquela mansão é tão grande como vocês estão falando, agora, por que não me vai caber eu e a minha inez lá dentro? Por que? Por amor de Deus, meu pai, não é incomprida com essa conversa. Bom, parece que eu estou sendo pome de escoria. Ah, que pome de escoria filho, mas que pome de escoria. Pome de escoria é esse ciciliano que só sabe que ele morre e que é teimoso como uma mula. E aí. E eu? Bom, eu acho melhor que eu come ando comendo essa conversa. Não, filho. Mas não me faz essa desféita, Marco Antônio, por favor. Sim, mas eu te peço, filho. Fique para ir com nós, ah? E você me cala com essa boca, infeliz. Escuta, Inizia, mas o que eu falei demais, caspita? Oh, Deus santo, mas será que agora eu vou ter que ser mudo em esta vida maledita? Oh, porca miseria. Mas olha, senhor, meu gênero. Eu ainda estou esperando aquele emprego que o senhor me prometeu, eh? Maledita hora que eu fui vender aquela fazenda. Papá, viajanta. Mas deixa. Deixa que depois ele gênera, filho, é melhor assim, ah? Senta, filho, senta. Sim. Eh, mas eu vou cozinhar o meu macarrão. Permesso, senhor Marco Antônio. Tento, Tento. Não repare, Marco Antônio, porque aqui, em esta casa, todos os dias é esta história. E daí daqui morar com nós? Imagina. Tento, Tento. Tento. Tento, Tento. Tento, Tento. Eu sabemos, eu sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL